Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Aqui Marcos Louren, trazendo as últimas informações do nosso tricolor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente e se puder compartilhe. E vamos lá galera, o torcedor do São Paulo, Iago de Mello Rios, de 23 anos, que caiu da arquibancada no jogo entre São Paulo e Grêmio, que também veio atingir uma adolescente, Giovanna Santos Araújo, de 13 anos. Eles estão conscientes, mas foram encaminhados aos hospitais da região. E a nação tricolor está na torcida para que se recuperem o mais rápido possível. E a vitória não veio galera, em um jogo onde o São Paulo se mostrou com um certo domínio da partida, mas infelizmente, sem um centro-avante, fica muito previsível o futebol do tricolor. Quero deixar um hashtag, força aos torcedores que se machucaram, e força ao nosso tricolor que possamos vencer na próxima partida. Grande abraço a todos, valeu!